Bom dia! Boa tarde, boa noite pra vocês que estão aí assistindo mais um episódio do Estação Comédia. Eu sou o Thiago Almaso, ator, comediante, roteirista, youtuber, influenciador digital, advogado, DJ, tudo sem imaginar eu sou. Pra mim é uma honra estar aqui e me juntar a esse panteão de dividades e potestades do Morro Baiano. Como assim? Não entendi. Pra estar aqui falando um pouquinho sobre a minha, né, a minha relação com a cidade, a minha relação com o Morro. Mas antes de começar, eu tenho que te pedir o quê? Você vai agora se inscrever no canal aqui do Estação Comédia, Viu na Cara Salvador, vai curtir o vídeo. Depois você vai lá no Narreia de Acurta também, que é meu canalzinho, que é super engraçado, tá? Conto com você. Vamos seguir o bonde. Eu não posso começar esse vídeo sem contar a minha experiência praticamente traumática em chegar até a Casa Salvador, onde eu pela quadragésima terceira vez fui parado por uma blitz. E tive que fazer o quê? Sair do carro mais uma vez e dar documento e isso e aquilo. Pra você pegar a visão realmente de por que pra mim é tão traumático assim, eu tenho que te levar de volta a 2014, quando eu fui pego na blitz do bafômetro. Eu acredito nisso, estava saindo de uma estreia de um espetáculo. E aí fui passar na Bonocor ali, né? Antes disso teve coquetel de lançamento. Pessoal, tome uma, tome uma. Não vou tomar, tô dirigindo. Tome só uma. É a estreia da peça. Fui ali na Bonocor, ó. Passei na Bonocor, o guardinha. Aí só veio na cabeça o quê? Tomei no Cote X. Cote X, vai tomar. Cote X. Eu parei assim, comecei a piscar. Ele veio andando na minha direção assim, quando ele encostou, viu pra mim, fez assim. Documento do carro e habilitação. Eu olhei pra ele e falei assim, Meu pai, te vamos ver se é esse químico, moço. Seu pai tá aí no carro? Eu fiz, não. Ele, documenta a habilitação, por favor. Aí eu já comecei a contração. Quando eu levantei, assim, que ele fez assim, Por favor, você vai ter que soprar aqui. Ah, peraí. Por favor, moço. Químico que eu tenho calça. E não teve jeito, entendeu? Tive que ir assoprar, mas não, eu soprei, né? Porque eu sou bestalhado. Mas aí ele chegou, então, por favor, me dê a sua carteira que eu vou apreender você aqui. Traga alguém pra tirar o carro. Eu fiz assim, miserável, né? Eu olhei pra ele, assim. Mas seu nome, hein? Não vou ficar por baixo, né? Tive que pagar quase dois mil reais de multa na época. E é engraçado falar isso, porque o que aconteceu agora é vindo pra cá, fui parado na Blitz, né? O cara chegou super educado, né? Saiu, me reinvistou e tal, não sei o que. Pegou meu documento, levou lá pra dentro. Quando ele voltou, ele me deu o documento e fez assim, Mãinha, sabe que você tá aqui, Júnior? Eu fiz assim, porra, desgraçado. Me conhece, ele me fez repassar por isso tudo, velho. Vocês acreditam nisso? E essa tem sido a minha vida, né? A vida de um artista célebre, porém periférico. Na lapinha, só tem o quê? Bar, igreja, terreiro de canumblé, né? Meio que num cruzamento, assim. Então tem tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu tava passando um dia desse lá na porta da igreja, assim, a mulher, ô menino, entra aqui pra tomar uma oração. Não sei o quê. Eu fiz assim, moça, se eu entrar aí, eu pego fogo. Ela fez, e eu que ia ser afiado, velho? Eu fiz pior, sou comunista. Ai, eu também. Ela fez assim, Deus é mais. Eu fiz, Deus nunca foi menos. Como é que Deus é Deus é mais? É lá no meu corpo, eu só recebo coisas boas na minha casa também. Eu falei, então ligue pro seu esteticista e reclame da maldade que ele fez com sua sobrancelha, que ficou uma desgraça. Isso aí você não fez, né? Aí ela saiu reclamando comigo, eu fui pro outro lado. Mas enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque agora a minha relação com a cidade também mudou, né? Depois dessa coisa de bombar, em vídeo na internet, não sei o quê. Eu chego mesmo nas reuniões de família agora, né? Tem sempre aquele tio que chega assim, que nunca vai ver nada que você faz, mas ele sempre tá muito por dentro da sua vida, né? Então ele chega pra você assim, e aí, rapaz, vai fazer um teatro quando aí você? Eu digo, primeiro que eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou pedreiro, eu sou ator. Opa, esse vinho, né? Ele gosta de brincadeira, ele é muito... Ô, ô, Júlio! Aí começa a puxar, fica, meu Deus do céu, que é apertação de mente. Voltando aqui pro debate familiar, né? Começa aquele papo assim, vem cá, onde é que você vai dar um neto, né? Ou a sua mãe? Onde é que você vai ter filho? Eu fiz assim, primeiro que eu não quero ter nenhum filho. O mundo já tá todo jeito que tá, tem muita gente no mundo. Ah, mas criança, é coisa de Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu fiz assim, rapaz, você já foi no Porto da Barra, dia de domingo. Aqui as mães vão com as crianças, né? Meus pais, assim, os sobrinhos todos, que tá aquele menino brincando. Tem coisa pior do que criança endiabrada? E eu tive o azar até hoje na vida de só ter que, né, cuidar ou me responsabilizar por crianças que eram muito endiabradas, assim. Crianças que eu tô falando... Eu tô falando de crianças? De crianças que nelas habitam principados malignos. Eu tô falando de Beuzebú, Malébógia, Manon, sabe? Tô falando também de um diabo poderosíssimo. Laviatã, menino. E eu tenho um problema. Eu não sei lidar com criança como se ela fosse criança. Criança, pra mim, é adulto. Tem uma menina mesmo que ela é, né, essa geração das crianças índigo, né? Os millennials! As crianças do século XXI, que são espertas, que sabem fazer tudo, né, menina? Pega três coisas assim, faz um disjuntor atômico. E aí tem uma filha de um amigo meu, que eu vou mudar o nome aqui pra não dar spoiler da vida da menina. Sete anos a menina tem. E a menina é um terror. Ela fala de tudo, ela conversa de tudo. Você pergunta pra ela, assim, sobre alíquotar de alguma coisa, ela sabe dizer o que é, entendeu? Só que ela é ousada, e eu não suporto criança ousada. Ainda desse, tava tendo uma comemoração na praia, né, o aniversário de uma amiga da gente aí, 30 anos e alguma coisa. Aí tava as crianças tudo na praia, no Porto da Barra. Aí eu tava no cantinho, assim, brincando com os meninos, né, com as crianças. Aí veio essa menina e fez assim, você é feio e você é chata. Não sei o que lá. Aí passou a conversa, aí ela fez assim, seu cabelo é feio. Aí eu olhei assim, seu pai dá cor nem sua mãe. Ah, o que é isso? Eu perguntei a ele. Ah, não tenha paciência com criança. Pra mim, criança tem que realmente se lenhar. Eu quero que o pai e a mãe peguem e resolvam. Não suporto criança. Tem uma coisa muito engraçada, né? Eu ia muito na praia ali da Cantagalo, pra quem já foi, né? Eu ia muito também ali na praia da Ribeira, né? Ia muito com minha avó, com minha mãe, com meu pai, né? Só que mãe, pai e vó, depois que a gente cresce, que a gente meio que ultrapassa nossos pais, né? Em nível de maturidade, assim. Você começa a perceber uns padrões meio que toscos de comportamento, assim, nas pessoas, né? Minha avó mesmo, ela tem uma coisa que é muito engraçada. Sempre que ela discute com alguém, em algum órgão ou em qualquer lugar, ela diz que vai dar uma queixa no ministério. Entendeu? Mesmo. Então, se ela tá brigando no peribote, ela vai dar uma queixa no ministério do transporte, entendeu? Ela tá no mercado, ela disse que vai dar uma queixa no ministério da alimentação, que eu acho que nem existe, pra falar a verdade, essa parada, né? Acertou. Ah, miserável. Todo mundo sabe que eu também sou apaixonado pelo 2 de fevereiro, né? Dia de Emanjac, dia de celebrar, todo mundo celebrar. Só que de uns dois anos pra cá, desde que começou essa coisa do boom da internet, do meu trabalho, na empresa dele que você conheceu e tal, eu não consigo mais fazer a travessia. Mas não é a travessia mais grande em Salvador, é a travessia ali, Largo Dadinha, o Festival Caramurum, que eu costumo ir também, né? Então, no último ano, por exemplo, eu tive que sair daqui quase 14 horas pra chegar lá. Às 15h30, sendo que é um trecho que tem meio de um quilômetro, né? E aí vem o povo, né? Gente, eu vou te dizer pra vocês assim, eu adoro tirar foto. Eu tiro foto com todo mundo, eu trago todo mundo bem. Sou super democrático, sabe? Um artista, tipo, pô, eu sou um artista da porra. Mas não me grite, não derrube minha cerveja. Teve uma criatura que chegou no meu pé de ouvido e eu fiz assim, eu tava no celular, tomando uma cerveja, ela chegou e fez assim, a Júnior, não sei o quê! Na hora que ela fez isso, meu celular, eu derrubei tudo, eu fiz assim, não grite comigo, não faça isso. Aí eu tô tentando começar a conscientizar a mulher, também sou pessoa, perezei, perezei. Achando que ela ia ceder, né, a pressão social, sabe o que foi que ela fez? Cala a boca, Júnior! Eu vou dizer você amanhã, Júnior! Eu fiz, porra, porra, que pariu, não tenho mais liberdade pra falar nada nessa porra, que todo mundo, ninguém me dava mais a sério, vai tudo agora é Júnior, 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 Júnior. O que é que eu faço? Não tenho mais o que fazer. Encerra, Júnior! Encerra, Júnior! Ô, Júnior! Vocês estão vendo que eu não tô tendo liberdade nem aqui de poder conduzir o processo como eu quero, né? Realmente, já falei demais, né, eu costumo falar muito de... Peraí, 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 que voz é essa aqui, velho? Porra, não tá me rindo, não! Porra! Sabe o que é? É nóis juntos aí, todo mundo, ai, 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 ai! O povo me confunde com o que sítio, você tá vendo disso? Ih, me confunde com ele, eu tô dizendo que tá Júnior, de assim, ah, rebanho de macumbeiro. Ih, o povo Júnior fala assim, porque é desgraça, aí eu me confunde com você mesmo. I love you too, baby. Eu, I love you too. Você é lindo. E eu, my man. I, yes, baby. I think I'm in love you too. Ai, desgraça. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I think you make my heart. You make my heart. Lasque, buddy, peça o tronco de quê? Big, big, pai. Minha gente, é uma honra participar disso aqui. Um beijo, viu? Um beijo, viu? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.